Estou procurando um amigo. Ele está com uma coisa que me pertence, sabe? Uma coisa muito valiosa. Conheço o meu senhor. Sorte sua. Azar o meu. Eu não sou homem que me escondei debaixo da barra de ninguém, Sibirino. Espalha pra todo mundo a notícia de quem pegar esse aro vai ganhar uma recompensa gorda minha. Não vai sobrar mais nem um buraco de agulha pra esses aéreos se esconder. Eu não gosto de tu. Eu não gosto nem um pouco de te ver na garupa da moto do meu homem. Jurei que ia te seguir até o inferno. Agora tu quer ir sozinho com essa genza. Eu quero ir embora, meu amor. Cadê? Cadê? Um homem só é feliz quando morre. Perdi Cira, perdi fumaça, perdi Ariano, perdi todo mundo. Pelo amor de Deus, pare de me olhar. Pare de me olhar, senão ele sangro agora. Você não vou embora não. Não vou não. Era pra tu proteger ele. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL